Bom dia, bom dia galerinha, bom dia pessoal do Diário de Bordo, uma ótima sexta-feira para todo mundo, hoje é dia 5 de fevereiro de 2016, galera o pessoal aí às vezes tem um pessoal que veio perguntar, eu não sou técnico, não tenho muita informação concreta característica, mas andei dando uma pesquisadinha aí um pouco também que a gente já conhece e vou responder aí alguns amigos aí que perguntaram sobre a diferença de algum modelo de caminhão principalmente do Scania, no modelo 112 e 103, a primeira vista, a diferença entre os dois é a palheta do limpador do para-brisa dos dois modelos, no 112 são parafusada e no 103 elas são encaixadas, brincadeira gente, os primeiros modelos 112 apareceram com apenas as modificações na gabine, sendo assim mecanicamente semelhante aos 111S, apenas mudava a gabine, depois foi lançado o modelo 102 HS que trazia um motor com 360 cavalos de potência e o painel do modelo 112 e dos primeiros modelos 113 também diferem uma relação aos modelos 113 mais atuais que tem um painel semelhante ao modelo 124, como eu falei acima ali, 111, 112, 113, etc, tem um significado por exemplo, o modelo T 112, T significa caminhão com capô saliente, ou seja, é vulgarmente chamado de bicuda, os bicuda, os bicuda, o 11, o 11 que vai ali na frente, que é no caso do 112, o 11 ele significa o volume de litros do motor, ou seja, se você pegar ali e encher os pistão, ele vai tirar o pistão e colocar ali onde vai o buraco, onde vai o pistão, ele daria 11 litros, é mais ou menos por aí, entendeu? ele daria 11 litros e o 2, que é no caso 112, o 2 ele significa a segunda geração do modelo, na nova regra aí da nomenclatura que há pelo Scania, parece apenas o tipo de gabine e potência do motor, em cavalos, a vapor, é por isso o Scania, por exemplo, o Scania R470 High Line, o R quer dizer caminhão frontal, ou vulgarmente cara chata, e o 470 seria a potência do motor em cavalo, também percebe-se com a tecnologia, aumenta aí a potência do motor, por exemplo, antigamente o LK, o LK141, maior caminhão da sua época, com motor V8, atingia 360 cavalos, hoje em dia um Scania R470, atinge muito mais o motor de 6 cilindros em linha, é muito, muito, muito mais, e já em 1990, o modelo 113, atingia 360 cavalos com apenas um motor de 6 cilindros, você vê a grande diferença, ou seja, a diferença do 1, por mais 112, por 113, é 1 a mais, 112 e 113, não sei se deu para vocês entenderem um pouquinho aí, mas espero ter respondido aí algumas curiosidades, e ter ajudado o pessoal aí, valeu galera, um bom dia para todo mundo, um bom final de semana, como se diz aqui na Suíça, bom e quenda, um abraço e bom journée, ali, vou embora.